No Potiguar, o clube está em fase de preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início no dia 27 para o time Mossoroense. E com a proximidade da estreia, a diretoria do clube vem ajustando alguns pontos de melhoria para a logística do estádio Edgarzão, em Açú. Eu já vim com o Daílson aqui, o responsável presidente da liga, para mudar a questão daquela grade que tem do outro lado, e a torcida visitante entrar onde entrou a Série D do Potiguar. Essa é a ideia. E a nossa torcida entrar pelo lado tradicional. A gente tem que dar um conforto melhor ao nosso torcedor. Somos sabedores disso, certo? Mas isso aí agora tem alguns dias para a gente elaborar, trabalhar, até porque passa também por modificação em plano de ação e tudo. Mas aí é página para o próximo capítulo. E sobre reforços, o nome que vem sendo comentado nos bastidores é o do atacante Maddison, já bastante conhecido do torcedor do Alvirubro. Porém, segundo a diretoria do clube, a contratação neste momento é considerada improvável. O atacante está com passe vinculado ao Aldax, lá do Rio de Janeiro. Então estamos vendo imagens dos gols do Maddison em sua primeira passagem pelo Alvirubro. O Mossoroense, jogador que chegaria para reforçar esse setor ofensivo do Potiguar, mas que de acordo com a diretoria é uma contratação um pouco dificultosa, porque ele tem vínculo com o futebol carioca e a liberação para esse segundo semestre ficaria complicada. Mas, como no futebol a verdade não dura 24 horas, quem sabe tenhamos aí uma reviravolta e o Maddison possa pintar como reforço para o Potiguar, que dispensou seis semana passada e precisa contratar, reforçar esse elenco para a difícil missão que é o Brasileirão Série D.